No último dia 18 do 10, ocorreu uma mostra que destaca a história da aeronáutica na região nordeste e a atuação da Força Aérea Brasileira nas diferentes organizações militares sediada na capital pernambucana. O Centro de Memória do Comando Aéreo Nordeste II Comar inaugurou na última segunda-feira, 18, uma mostra com peças de seu acervo no Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife. A exibição permaneceu aberta ao público até a sexta-feira, dia 22, e foi parte das celebrações da Guarnição de Aeronáutica de Recife, alusivas ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira de 2021, comemorado no dia 23 de outubro. A exibição permaneceu aberta ao público até a sexta-feira, dia 23 de outubro. No evento, foram exibidas peças do acervo do 2º Comar, destacando o trabalho dos pioneiros da aviação e da Guarnição de Aeronáutica de Recife, como, por exemplo, a maquete do hidroavião Ferry F3D no 17 Santa Cruz, utilizado na primeira travessia aérea do Atlântico Sul pelos portugueses Gabo Coutinho e Sacadura Cabral, em 1922. Além disso, as organizações militares sediadas no Recife também trazem ao público um pouco do seu trabalho, como equipamentos utilizados pelo Hospital e da Aeronáutica do Recife, trazem os operacionais utilizados pelo Grupo de Segurança de Defesa do Recife, e um console utilizado por controladores de tráfego aéreo do 3º Centro Integrado de Defesa Aérea, Controle de Tráfego Aéreo, Sindacta 3. Na ocasião também podemos observar o capacete utilizado pelo Esquadrão de Demonstração Aérea, mais conhecido como Esquadrilha da Fumaça. Música A gente recebe esse plano, o pessoal da C60 autoriza o plano, então a gente aparece com todos os pontos da rota dele mesmo. Aqui são só os pontos da saída, que como isso aqui é do APP, ele tá fazendo só os pontos da saída. Sai de Recife, passa aqui por Sapuca, que aí já é natal, há quanto tempo ele demoraria pra chegar nesse ponto aqui final, que seria 10.9 minutos. Sendo que os cálculos que a gente faz lá a gente não inclui... Aí agora ele voando aqui, ele tá sobrevoando aqui... Música 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 Música